Deus vai entregar-te, a nação da Babilónia oprimiu Israel por muito tempo, mas Deus disse que estava determinada de tê-los. Deus afirmou através de Jeremias, porque acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo do vosso pescoço e romperei as vossas cadeias, os estrangeiros não os escravizarão mais. Mas eles servirão ao Senhor seu Deus e a David seu rei, que eu levantarei por eles, Jeremias 30, 8, 9, lição, Deus terá sempre os seus filhos em mente. Recordará o seu amor por eles e perdoará os seus pecados. O Criador libertará seus filhos de qualquer forma de aflição que Satanás possa ter imposto a eles. Já que seu nome é Giovanni Si, ele fará o que for necessário para defender seus filhos. Portanto, faz sentido que qualquer pessoa se associe a Deus e se torne seu filho. Tudo o que é preciso para se tornar um filho de Deus é muito, simples, uma pessoa deve confessar Jesus Cristo como o verdadeiro filho de Deus e deve aceitá-lo como seu Senhor e Salvador pessoal. Uma vez que Cristo tome posse de tal pessoa, ele automaticamente confirmará que ele e ela como um filho de Deus, o que merece proteção e bênçãos esmagadoras. Oração, querido Deus, eu sei que tu és o Deus Todo-Poderoso que tem poder para fazer todas as coisas. Vós fará o que for necessário para proteger os interesses dos seus filhos. Por conseguinte, dou-vos hoje a minha vida, dedico a minha vida a tornar-me vosso filho. Confesso que Jesus Cristo é o vosso verdadeiro e único filho enviado para salvar o mundo. E eu o aceito a minha vida como meu Senhor e Salvador pessoal. Por favor, escreva meu nome no livro da vida e deixe-me começar a desfrutar de seus benefícios de provisão e proteção de agora em diante. Pois em nome de Jesus Cristo, teu filho, eu fiz os meus pedidos. Amém.